Uh, meu Deus! Bem-vindos, senhoras e senhores! Mais um vídeo do canal do Turco. Uh! E óbvio que eu ia testar meu cambinho sequencial, né? Eu sei que o DTM 2013 não usa cambinho sequencial, mas eu não lembrava de nenhum carro que usava cambinho sequencial. Então eu tô usando cambinho sequencial com o DTM 2013. É a vida. Né? Ó, tudo funcionando bonitinho. Ui! Ah! Grudado com o cara ali. Também estou usando a câmera fixa e eu achei um lugar muito mais bonito pra grudar ela. Agora ela não me atrapalha tanto. Tô pensando em fazer um vídeo sobre isso também. É o famoso encher linguiça, sabe? Mas grava um videozinho. Lembra as pessoas que seu canal existe. Teve uma vez que eu fiquei um mês sem colocar vídeo, né? Aí, beleza. Eu falei, nossa, meus inscritos vão sumir. E não sumiu. Tinha, na época, 1850. Sei lá, 1850. E isso antes de parar. Um mês depois tinha 1850 também e não diminuiu nada, portanto. Aí eu coloquei um vídeo. Abaixou pra 1845. Ou seja, teve cinco pessoas que nem lembrava que eu existia. E quando eu vi que eu tava lá ainda nos inscritos dela. Falei, caramba, o que esse xarope tá fazendo aqui ainda? Então, acho que a tática pro meu canal crescer é não colocar vídeo. Ai, ai. Rido mais nervoso. Estamos na versão curta de Hockenheim. Já é a versão decapitada, né? Daquela antiga. Que passava pelas aquelas florestas ali na frente, ó. Todas essas florestas... De coníferas. Não sei. Faltou aí na aula de geografia. É... Todas essas florestas aí na frente. Cruzava no meio ali tudo. Um circuito gigante de quase oito quilômetros. Agora tem esse circuitinho genérico, chato e sem graça. Aqui. Feito pelo Herman Tilken. Tilken. Aquele cara lá, das pistas. E essa aqui é uma versão curtinha desse circuito. Essa parte aqui é antiga, né? Essa parte aqui é chamada estádio. Lembro muito bem do ano 2000. Dezoito anos atrás, portanto, do Rubens Barrichello vencendo a primeira corrida dele aqui. O Chorano. Ui, tinha 13 anos. Uns 13 anos. Chorano. Com a vitória do Rubinho. Depois fui correndo na banca no dia seguinte comprar o jornal Lance. Tinha o pôster do Barrichello escrito Enfim Herói. Nunca mais esqueci. Ui, passei reto. Desculpa. Comprava a revista Racing também. Todo mês. Teve uma época que a revista Racing virou quinzenal. Ai! E não sei. Não sei se existe ainda hoje. Parei de comprar. Muito tempo. Mas é legal. Ainda assim, mesmo essa pista sendo mais genérica e sem graça, ela é legal ainda. Uh, meu Deus. Hockenheimring. As corridas de DTM aqui, geralmente, são boas. Carros de Turil não são mais fáceis, né? Porque você pode ter o contato físico entre eles. Então as ultrapassagens são menos arriscadas. Menos você coloca menos a perder na hora de fazer uma ultrapassagem. Tá muito legal o câmbio, cara. Tô usando ele tranquilamente, sem nenhum problema. Muito legal ter um câmbiozinho sequencial aqui pra usar. Eu tenho um Thrustmasters, o THRS-8. Alguma coisa assim. Que ele vira tanto o câmbio sequencial como o câmbio H. Mas eu deixo ele só no câmbio H porque um dos parafusos, você tira uma paletazinha da frente, de cima, e aí ele inverte ele e ele vira sequencial. Só que pra tirar essa paletazinha aí, precisa desparafusar. E um dos parafusos tá... Ai! Ai! O que eu vou falar, né? Dirigi que deu um maluco agora pra pegar todo mundo de volta. É... Então. E um dos parafusos tá espanado. Aí eu não consigo desparafusá-lo. Tentei de tudo. Um monte de dica na internet. Usei até uma furadeira. Mas aí deixa quieto. Então temos esse câmbiozinho sequencial aqui. Esse... Frankenstein aqui. Me falam também se vocês estão gostando da câmera fixa nesse jeito novo aqui. Eu acho que ficou bem mais... Em paralelo com o monitor, dando bem mais a visão do meu olho. Sem ficar, ó... Num ângulo meio diagonal, de cima pra baixo. Que parece que vai ficar legal, mas nunca fica. O melhor é deixar ela no mais 90 graus possível em relação ao solo. E mais paralela possível em relação à tela do monitor. Mais ou menos como tá agora. Não tá perfeito, mas... Não tá perfeito, mas... Mais do que isso aqui vai acabar me prejudicando... Me tampando a visão. Mais do que isso aqui vai pagar. Menin nela. Tá perfeito. Muita primeira de número. Tá perfeito. Muita primeira de número. Bola... Muita primeira de número. de força, nada. Vocês devem ter visto que eu tenho pouco jogado com o Oculus Rift, né? É que é tão chato montar tudo nele, cara. É tão preguiça. Jogar com três telas aqui é tão mais prático, mais rápido, mais fácil, mais divertido. Eu foco só no que eu gosto, que é me divertir pilotando, não tenho que estar configurando nada, alinhando, centralizando, caramba, quatro. Então me desculpem aí, tinha gente que eu não gostava já, então acho que vocês nem devem estar achando tão ruim assim. Cada vez recomendo menos o Oculus Rift. Nossa, vou falar de novo, hein? Cada vez recomendo menos o Oculus Rift. Acho que é legal, mas não vale a pena. Vou sair devagar devagar aqui. Oh, meu Deus! Eu não sei se eu falei, né? Mas esse é o Racer Room Racing Experience, tá? Esqueci de falar o simulador. Pouco uso ele. Mas ele tá bem legal, bem levinho, essa engine é bem leve. E tem uns carros muito legais também, oficiais, os carros do DTM, por exemplo, são todos carros oficiais, com nomes oficiais, nomes de equipe, nomes de piloto, nomes de motor, de tudo, tudo oficial. Dá pra simular o campeonato também, é bem legal. Ele é um pouco caro, eu acho. As pistas são... Você compra pacotes. Se você não achar uma promoção ali, vai acabar pagando caro. Geralmente, falando em promoção, na Black Fraud aí, pode ter alguma coisa. Então é sempre bom dar uma olhada, se você tem interesse no Racer Room. Acho que é a última volta, hein? Essa é a primeira corrida que eu faço, de fato, com o Kandu-H. Até agora eu tinha só colocado pra testar algumas coisinhas em vários simuladores, mas não tem segredo não. Ele é um plug-and-play tradicional. Reconheceu tranquilamente. Trabalho maravilhoso do Alex Belal. Não sei se é muito fácil fazer isso, mas enfim, o cara fez. Funcionou, entregou rapidinho. Recomendo a todo mundo. Mais uma vez, tá? Eu paguei pelo negócio. Paguei, inclusive, pelo frete CDX10. Eu queria que chegasse logo aqui. Então não tem nada de propaganda, não. É só compartilhando mesmo as coisas que eu compro aqui de simuladores pra quem quiser, pra quem gostar. Eu recomendo. Comigo funcionou. Inclusive, funcionou também o... O adaptador pra câmbio sequencial da Cockpit Extreme. Funcionou, mas fica a dica. A borrachinha pode ser que quebre. Teve um cara comentando no meu vídeo que ela quebrou em seis meses. É isso aí, senhores. Final de corrida. Muito bom. Espero que tenham gostado. Tá, videozinho rapidão. A gente se vê muito em breve. Mais um vídeo aqui no glorioso canal do Turco. Beleza? Então é isso aí. Falou, pessoal. Tchau, tchau.